Amigos e amigas que acompanham a TV Justiça, em especial o programa Saber Direito, muita satisfação, nós vamos continuando esse nosso curso de tutelas de urgência no processo civil. Eu, José Val Sampaio Júnior, sou mestre doutorando em Direito Constitucional, especialista em processo civil e penal, membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual e também da Associação Norte e Nordeste de Professores de Processo e também juiz de direito. Nós vamos avançando nesse nosso curso tutela de urgência. Na última aula, tratando agora de alguns aspectos polêmicos, com algumas propostas justamente sobre esse tema e também apresentando para vocês no início os nossos companheiros de bancada, a Joanilde, o Vitor e a Alexandra, estão aqui com a gente, engrandecendo justamente esse nosso programa e esse nosso curso tutela de urgência, que, como você está vendo no decorrer do curso, tem uma importância transcendental, vamos dizer, para que o processo, na sua fase instrumental, na sua própria razão de ser, de tutelar os direitos materiais, venha a atingir o seu objetivo. Todavia, nós sabemos que alguns óbvices, para que o processo atinja esse objetivo, existem. O primeiro deles, a gente vem pontuando desde o início, essa visão científica exacerbada, o que a doutrina e jurisprudência chega a chamar de cientificismo processual. Esse exagero no pensamento científico, de tratar o processo pelo processo, sem se preocupar com a razão de ser do processo, que é tutelar os direitos materiais. Como imaginar que o processo possa ser mais importante do que o direito material? Alguns doutos ainda insistem nessa, vamos dizer, para mim, teimosia, de achar que o processo é mais importante do que o direito material. O processo é um instrumento. E como o instrumento deve ser tratado? Um instrumento onde, por exemplo, toda essa relação que é exercida após o direito de ação e de defesa, duas faces de uma mesma moeda, me canso de dizer que o direito de ação deve ser compreendido, como também o direito de defesa, são duas faces dessa mesma moeda, cara e coroa, ação e defesa, e a matiz de tudo isso, inclusive, está no artigo 5º, inciso 35. A gente vem desenvolvendo essa ideia no nosso livrinho Processo Constitucional, onde a gente já traz essa ideia polêmica, inclusive, essa ideia ousada de dizer que as garantias constitucionais processuais devem necessariamente estarem presentes em todo o processo, independente de que tipo de processo seja. E muitas vezes somente a visão, pelo respeito intransigente a essas garantias constitucionais processuais, fará com que essa visão deturpada, essa visão científica do processo, ela faça parte, com todo respeito, ela faça parte de um museu, ela faça parte, principalmente, de um registro histórico. Por quê? Porque ela trouxe tantos males para a sociedade, que até hoje, talvez por mais anos e mais anos, a gente ainda tenha resquícios dessa visão cientificista. Não precisa deformalizar, não. Não precisa desrespeitar o devido processo legal, não. Não é isso, não. Não é um processo sem qualquer tipo, vamos dizer, de arranjo, não. Não, é um processo que respeite essas garantias, mas, ao mesmo tempo, se preocupe necessariamente com essa tutela do direito material. E aí, um tema importantíssimo, um tema polêmico, um tema que, no cenário atual e no cenário que se avizinha com o projeto Novo CPC, vem trazendo, vem causando, vamos dizer, algumas celeumas, que é a questão da fungibilidade das tutelas de urgência. O primeiro deles que eu vou tocar é essa fungibilidade das tutelas de urgência. Professor, o que é fungibilidade das tutelas de urgência? Nós vimos aqui que nós temos diversas espécies de tutelas de urgência. Em especial, essa divisão, vamos dizer, dual, entre tutelas cautelares e tutelas satisfativas. Hoje, previstas, podendo ser implementadas, tanto pela via do processo cautelar, através das medidas cautelares atípicas ou inominadas, ou, se for o caso, alguma das medidas cautelares típicas, e, justamente, a antecipação de tutela do artigo 273. Dentro do nosso espírito, vamos dizer, dessa divisão do nosso trabalho, a fungibilidade que ocorre mais na prática são entre as medidas cautelares genéticas, genéricas ou inominadas ou atípicas e as medidas antecipadoras, as tutelas antecipadas. Quando é um caso de se deferir uma medida cautelar e é o caso, justamente, de ter se pleiteado uma antecipação de tutela. Ou, ao contrário, eu pleitei uma medida de antecipação de tutela quando o caso é de cautelar. Num primeiro momento, o amigo e amiga de casa podiam pensar, mas, professor, seria a fungibilidade e essa possibilidade de conceder uma medida pela outra? Sim. Realmente, a ideia é essa. Eu peço uma medida, e aí eu peço uma medida equivocada, e aí o juiz concede outra. É possível? Sim. Claro que a ideia de fungibilidade passa por aquele primeiro conceito, que é já conhecido, inclusive, dentro da fungibilidade recursal. A inexistência de erro grosseiro. Se o caso é previsto expressamente, mas são poucos, onde eu já sei que, necessariamente, aquele tipo de situação de direito material, que eu quero ver protegido, mesmo que, por via oblíquo, eu precise proteger primeiramente o processo, porque tudo, conforme nós vimos, é a proteção do direito material. Claro que o processo cautelar protege de modo oblíquo, porque nós vimos, o processo protege o direito material, é um instrumento do direito material, e o processo cautelar é um instrumento do instrumento. Agora, veja como é interessante. A inexistência do erro que eu sei, do erro que eu sei, é a primeira linha para se aplicar a fungibilidade, da mesma forma do que acontece nos recursos. Mas, todavia, existe, desde já, uma preocupação. Muitas vezes, eu não sei qual é a medida de urgência, qual é a tutela de urgência adequada a cada situação. Eu vou trazer um exemplo clássico, que por muito tempo, mas por muito tempo, ele foi utilizado por parte da doutrina, para os processos meramente individuais, com relação a se saber qual a tutela adequada. Se era uma tutela cautelar, ou se era uma tutela satisfativa. Eu me refiro ao exemplo clássico da sustração ou cancelamento de protesto. Tão comum hoje. Uma ação comum. Qual é a ação em tela? Qual é o suposto direito em tela? É eu querer adentrar com um pleito no Poder Judiciário, declarando a inexistência de uma dada relação jurídica, ou até mesmo que a relação jurídica existiu, mas essa relação jurídica que existiu, ela já foi, por exemplo, completada. Ou seja, eu tanto posso alegar, perante o Poder Judiciário, que eu nunca negociei com uma determinada pessoa, e essa pessoa veio, por exemplo, a escrever um título junto ao cartório, veio protestar um título junto ao cartório, por uma dívida, uma dívida que eu adentro ao Poder Judiciário para dizer que é inexistente. Isso é um caso clássico, muito comum no dia a dia que se tem. E aí, vejam que situação. Eu sou de uma hora para a outra, vamos dizer, surpreendido. Eu sou surpreendido quando eu vou claramente, vamos dizer, obter mais uma das minhas certidões negativas de protesto, eu sou um comerciante, preciso, um empresário, contemporaneamente falando, e me deparo, me deparo justamente com a certidão de protesto em vez de negativa, positiva. E aí, fica a pergunta, eu quero declarar a inexistência dessa relação jurídica, vamos imaginar que é o primeiro exemplo, porque eu posso ter tido essa relação jurídica, mas já paguei. E aí, a gente sabe que não é correto, que é um ato ilícito, se uma parte aponta um determinado título para inscrição no cartório de protesto, quando ele foi pago. Mas vamos para o exemplo mais recorrente. Eu nego totalmente a inexistência de qualquer relação jurídica. Eu nunca negociei com aquela empresa. Isso é muito comum, acontece. Muitas fraudes acontecem. E aí, o que é que a empresa se surpreende? Às vezes, com 10, 5, 10 registros de apontamento de dívida com relação, vamos dizer, a uma relação que eu reputo inexistente. Qual a tutela de urgência? Já que, claramente, você vê o risco. O risco que existe de um protesto indevido é muito grande. Uma empresa, ela pode deixar, por exemplo, se ela comumente realiza contratos administrativos com o poder público, na hora que existe um protesto de uma dívida, ela já não pode mais participar da licitação para obter um contrato administrativo. Por exemplo, se ela quer requerer algum tipo de financiamento para, vamos dizer, movimentar, para fomentar a sua empresa, nenhum banco vai lhe conceder um empréstimo se ela estiver, por exemplo, escrita no cartório de protestos por um título. E olhe, vejam, dentro do nosso exemplo, ela claramente, a empresa, se viu surpreendida de uma hora para a outra, apareceu aquele protesto indevido. E aí, a grande pergunta que sempre surgiu na prática, o que é que se faz? Entra-se com uma cautelar para assustar o protesto? Entra-se com a ação já de declaração de inexistência da relação jurídica? E aí, pedindo uma medida, vamos dizer, uma tutela antecipada de cancelamento do protesto? Ou não? Como fazer? E aí, com todo respeito a quem pensa em contrário. Mas, por incrível que pareça, por esse tipo de situação, principalmente dentro da redação originária do artigo 273, que não previa essa fungibilidade, essa fungibilidade que a gente aqui está a defender, que hoje até está um pouco mais, vamos dizer, solidificado. Já há justamente por essa visão mais simples do processo, essa visão mais preocupada com a tutela do direito, essa visão mais preocupada com o acesso à justiça, à justiça no ótico, ao material. O avanço da legislação, a gente já tem uma posição mais cômoda, mas nem sempre foi assim. Nesse exemplo que a gente tocou, ficava se discutindo, se extinguia o processo sem resolução do mérito, e aí eu vou abrir um parênteses, toda vida que se extingue, ou quase toda vida, não é? Quase toda vida, porque é difícil você encontrar uma coisa absoluta. Mas uma extinção do processo sem resolução do mérito, artigo 267 atual do CPC, é, me perdoe, é um processo que eu chamo de caranguejo, andar para trás. Anda para trás, porque não tem sentido nenhum. Teoricamente, a maioria das extinções do processo sem resolução do mérito, você vai retomar a ação em outro momento. Você vai entrar de novo. Muitas vezes você não entra, porque você já está chateado mesmo. Porque você já fica tão... A burocracia, às vezes, você fica... Mas, teoricamente, você vai reintentar a ação. E aí, vejam que situações que havia. O juiz não concedia a tutela de urgência por entender que, por exemplo, o autor requeriu medida cautelar quando era caso de medida satisfativa. Ou, ao contrário, quando o autor deveria entrar com cancelamento de protesto, quando ele entrou com assustação de protesto. Olha, com todo respeito, há quem pensa em contrário. E, sem querer aqui dizer e aparecer com esse tipo de posicionamento. Mas, eu sempre analisei o artigo 273, ou melhor, eu sempre verifiquei o processo nessa visão de um dos princípios básicos, inclusive, do CPC de 73, a ideia da instrumentalidade das formas. E, sinceramente, eu sempre li a ideia de quê? De quê? Porque, se eu analiso, se eu preencho os requisitos, independentemente de que tipo de pleito foi feito, se eu entendo que os requisitos se encontram presentes, mesmo que o pedido seja feito errado, o juiz tem que conceder a medida para proteger o direito. Inclusive, isso é uma lição clássica de um ditado, ou de uma, vamos dizer, de uma regra que há muito tempo está certa do nosso direito. A ideia de que dá-me os fatos que eu te dou o direito, ou como o pessoal gosta, no latim, jura novito curia, mais ou menos assim, eu não sou muito chegado a latim, vocês já perceberam. Enfim, que eu tenho uma visão mais simplificada, mas, o que a gente percebia é o quê? Ah, não, é caso de sustação. Sustação é cautelar. Por que que sustação é cautelar? Para dizer, não, o protesto não foi efetivado. Se o protesto não foi ativado, efetivado, eu vou suspender a eficácia, ou seja, a materialização desse protesto, e aí eu vou evitar os danos. Por isso que eu estou acautelando. Estou conservando a situação fática. Eu não vou prejudicar ninguém. Não, não. O protesto ocorreu. Se o protesto já ocorreu, os efeitos desse protesto já estão se operando no dia a dia, ou seja, já estão esses efeitos do protesto ocorrendo. Aí eu preciso cancelar. Se eu preciso cancelar, não pode entrar com o cancelamento, com a sustação do protesto. Por quê? Porque eu não posso sustar o que não aconteceu. Eu tenho que cancelar. Olha, com todo o respeito que eu tenho, tá? Há toda essa discussão, muitas vezes, essa discussão que não leva a nada. Muitas vezes é muita firula. Me perdoe, eu respeito quem continua pensando assim, mas eu entendo que o processo tem que ser o mais simples possível. E nesse caso, em específico, felizmente, começou a se consagrar a fungibilidade. A ideia, inclusive, de que mesmo pleiteando a tutela errada, o juiz era obrigado a conceder a tutela correta para proteger o direito material, desde que tivesse satisfeito os requisitos da espécie a ser concedida. Então, se era uma tutela cautelar, eu ia analisar o requisito do Fundo, Undes e Uri do Perículo e Mora, na esteira do Poder Geral de Cautela, do artigo 798, como nós vimos, na linha clássica, a plausibilidade do direito, e o Perículo e Mora, é evidenciado o risco de elemento concreto e específico, e não só a possibilidade e probabilidade de haver um dano, tá? Então, você analisava aí. Não, não, não. É uma medida satisfativa. Então, vamos analisar se há uma prova inequívoca, se há uma prova suficiente, que conduz a verossimilhança da alegação, e se há o risco de dano irreparável ou difícil reparação. Aí, sim, é se preocupar, não com que tipo de tutela o autor pleiteou, mas se ele conseguiu comprovar justamente os requisitos para que seja dada a tutela, e mais, justamente, se ele faz realmente, se ele tem razão em ter necessidade, se há realmente para a atividade jurisdicional uma necessidade impostergável de ter deferido aquela tutela de urgência. E aí, felizmente, a Lei 10.444 trouxe, na verdade, o famoso parágrafo sétimo, tá? Parágrafo sétimo do artigo 273, previu claramente a possibilidade de haver a fungibilidade. O grande problema, toda a vida do legislador, eu não sei se ele fez de propósito, até acho que ele fez de propósito, muito preocupado com esse cientificismo que a gente aqui tanto está a combater. E aí, por exemplo, ele foi o que ele fez no 273, parágrafo sétimo, ele previu a fungibilidade só de uma mão. O que é essa fungibilidade só de uma mão? Ele disse o seguinte, se o autor requerer antecipação de tutela, quando é o caso de medida cautelar, o juiz poderá conceder a medida cautelar incidental ao processo. E aí a gente percebe que isso começou a desmistificar, em termos gerais, conforme nós já dissemos, justamente a ideia de que se só concede cautelar em relação processual própria. Mas aí a grande pergunta não é essa não. Por quê? Porque nesse caso é bem simples. Eu requeiro uma antecipação de tutela, eu já tenho o pleito final, mas o juiz percebe que é o caso de cautelar. Muito simples. Se tiverem presentes os requisitos da cautelar, que como nós vimos, em que pese toda a discussão, vamos até enfrentar mais um pouquinho essa polêmica, de que foram tratados no projeto novo CPC como situações semelhantes. Eu vou até voltar já já. Ou seja, se criou a expressão plausibilidade do direito para abarcar tanto a ideia da fumaça do bom direito para tutela cautelar, quanto a fumaça do bom direito para tutela satisfativa. Mas aí, essa ideia é muito elementar. Se eu requeiro uma antecipação de tutela e o caso é de tutela cautelar, sem problema nenhum eu posso conceder a tutela cautelar. Primeiro porque o dispositivo, em específico do parágrafo 7, você pode acompanhar e você vai ver, é claro, nesse sentido. Agora, a mão dupla, ou seja, eu costumo brincar em sala de aula, né? O vice-versa e o versa-vice. Ah, não há previsão expressa. Não há previsão expressa em caso de eu pleitear uma medida cautelar, tá? E ser o caso de antecipação de tutela, ser o caso de uma tutela satisfativa. Realmente, não é muito comum, mas pode acontecer. Eu, inclusive, já tive como juiz alguns casos nesse sentido e ainda não havendo o 273, parágrafo 7, eu tive modesta parte a ousadia de analisando os requisitos da antecipação de tutela, conceder a medida satisfativa. Agora, tem um problema aí, eu vou discorrer com vocês qual é o problema. Vou lhe dizer claramente. Como conceder uma antecipação de tutela, tutela satisfativa, dentro de um processo que ainda não tem o pedido principal? porque o que é a antecipação de tutela? É a antecipação dos efeitos práticos de um futuro pedido final. Professor, o pedido final não existe. Realmente, não existe. Dentro desse exemplo, nós idealizados, não existe. Como fazer? Realmente, você tem que ter, vamos dizer, uma técnica diferenciada. Você tem que ser ousado. de modesta parte, eu sempre fiz assim. Felizmente, inclusive, houve recurso, chegou a STJ, o STJ abalizou a nossa decisão. Hoje, inclusive, não temos ainda a legislação expressa. Se fala do novo CPC, pela ideia do novo CPC, já essa fungibilidade pelo que nós discutimos, porque o 278 do novo CPC traz as duas ao mesmo tempo. Então, tanto faz você pedir uma pela outra, já que os requisitos são os mesmos. A ideia, inclusive, é essa. Se bem que eu discordo de tratar os requisitos da mesma forma. Mas, qual é a saída para esse segundo caso? Simples. A saída é simples. Você tem que ser ousado. Você tem que, inclusive, se utilizar do que você tem como semelhante. O que foi que eu fiz em alguns casos? Eu percebi claramente de que o pleito em que pese ser cautelar não era uma medida conservativa. Era uma medida satisfativa que ele estava a pedir. Ele estava querendo antecipar os efeitos práticos do que eu achava que ele estava para pedir, porque eu não via o pedido ainda. O que é que eu fazia? Eu concedia a medida satisfativa à tutela antecipada. Claro, eu analisava os requisitos, se havia essa prova inequívoca, se havia realmente essa prova robusta, suficiente. Não é essa prova total, que é essa palavra inequívoca. nós já discorremos aqui e já deixamos a evidência de que ela não pode ser interpretada literalmente. Mas eu verificava a presença desses elementos, verificava a presença do risco irreparável, do risco de dano irreparável, difícil de reparação. Preenchido esses requisitos, eu concedia. Aí eu determinava que o autor em dez dias, eu usava o prazo comum da emenda inicial. Eu dizia que o autor emende a inicial, claramente, trazendo o pedido principal, reformulando, inclusive, vamos dizer, moldando a sua ação àquela minha decisão que concediu que ele pedia, até porque a urgência era iminente. E aí eu dizia que se ele não fizesse, se ele não emendasse a inicial, a inicial, o que é que ia acontecer? Ia ser, no primeiro momento, revogado a eliminar, porque, evidentemente, ele não estava cumprindo as providências que ele teria que cumprir e, se porventura, eu intimava pessoalmente. Ele não cumprisse mais uma vez a providência, eu extinguia o processo sem resolução do mérito. Ou seja, se preocupar com a ideia central do processo. A ideia central do processo é tutelar os direitos materiais. Por mais que a gente tenha alguns óbvios e existem, você tem que encontrar essas soluções. O legislador, ele não previu isso. Ele não previu. Ele previu só a mão de trocar a antecipação pela cautelar. Mas ele não previu a cautelar pela antecipação. Por quê? Talvez justamente por isso. Porque como antecipar os efeitos de um pedido que não há? No futuro, isso vai estar resolvido. Pelo menos, se passar do jeito que foi idealizado. Primeiro, se passar por quê? Porque os requisitos são os mesmos. E que pese, eu vou já já criticar essa identidade de requisitos que o projeto Novo CPC pensa. Segundo, a própria estabilização das medidas, tá? Se se concede uma medida antecedente e se os requisitos são os mesmos, você não empugna, você não vai ter mais nenhum problema na prática. Isso está muito, vamos dizer, saltar. Mas hoje, não. Hoje ainda existe essa possibilidade, já que não há essa estabilização de haver esses problemas. Então, o que é que a gente tem que pensar sobre essa fungibilidade? Que mesmo trazendo o requisito da inexistência do erro grosseiro, nós não podemos colocar esse cientificismo, nós não podemos colocar essa idealização, vamos dizer, muito grande do processualista com esse apuro técnico muito arraigado e deixar de lado a proteção do direito, principalmente em casos de tutela de urgência. Porque nos casos de tutela de urgência, satisfeito materialmente dos requisitos, se não for concedida a tutela, como nós já vimos no decorrer do curso, realmente, ora a atividade processual, ora o próprio direito vai restar, vamos dizer, com possibilidade de não ser efetivado. E isso é o que a gente menos quer hoje, é o que a gente não quer de modo algum. Então, a primeira polêmica que eu trago justamente nesse sentido é essa questão da fungibilidade. Outro fator super importante inclusive uma das maiores críticas que estão sendo feitas e que, de certo modo, aparece que vai ter, vamos dizer, uma solução. Eu não posso dizer que seja a melhor solução, mas nós vamos ter uma solução. Uma solução que, pelo menos, se apresenta na linha de todos os avanços que nós já tivemos de 94 para cá. Eu me refiro à inexistência, até mesmo inexplicável, da previsão de uma tutela inibitória. O que é, professor, essa tutela inibitória, ou tutela preventiva, que pode até ser também ampliada para a tutela da remoção do ato ilícito? O que acontece no direito de modo geral, principalmente o processo civil, fazendo uma contraposição ao processo penal propriamente dito, é a preocupação exacerbada, amigos e amigas, com a reparação dos danos. Como se, necessariamente, o poder judiciário, ele só fosse agir com a ocorrência do prejuízo. Eu teria que ter um prejuízo, inclusive demonstrável, em alguns casos, até no passado, tinha que estar demonstrado categoricamente, para eu haver uma tutela de direito. O que é isso, pessoal? Não é assim, não. E aí, a nossa experiência, por isso que eu digo, nesse curso, nós estamos aliando a parte teórica, por óbvio, o sedimento, a consolidação dos entendimentos doutrinários, judiciais, estamos, mas a prática do dia a dia, também. O que a gente percebe? As pessoas procuram a justiça, muitas vezes, não é para receber uma tutela reparatória ou ressacitória. No mínimo, elas vão pela justiça, como muito bem coloca o professor Luiz Guilherme Barenoni, no mínimo, pela tutela, pelo equivalente, por algo que seja parecido com o direito dele, que foi violado. o ideal é que eu tenha, nos casos de ameaça a direito, a tutela inibitória, a tutela preventiva. Ou seja, o poder judiciário, ele tem que estar pronto, ele tem que ter um instrumento eficaz para não proteger somente o dano, proteger o ilícito. E dou um exemplo bem claro, os famosos direitos de personalidade, pela primeira vez trazidos, inclusive, uma novidade no ordenamento jurídico mundial. Nosso Código Civil Novo, ele especificou os direitos de personalidade. Talvez nem precisasse, porque, por exemplo, a nossa Constituição, na parte material dos direitos e garantias fundamentais, deixa bem claro o direito à intimidade, à vida privada, à inviolabilidade, à honra. Isso são direitos que, em alguns casos, a reparação do dano, ela nem minimiza, ela não minimiza a violação que há ao seu direito. Nós precisamos, nesse tipo de situação, de uma tutela, de uma tutela que garanta uma eficácia para que o dano, para que o ilícito não ocorra, para evitar a ocorrência do dano. Mas nós estamos dispostos como? A gente espera o dano acontecer, ou seja, o prejuízo tem que ter acontecido para poder o poder judiciário entrar em circuito e aí lhe dar uma tutela reparatória. Olha, sinceramente, pessoal, realmente, é interpretar o artigo 5º, inciso 35, totalmente dissociado do que a Constituição, pelo menos no nosso sentido, uma interpretação sistêmica da Constituição, uma interpretação de respeito a esses valores constitucionais, ela está a nos dizer e nos dar, me perdoe se alguém entende o contrário, mas eu sou credor do poder judiciário nesse sentido. E se tem um credor, tem um devedor. Eu sou credor de quê? Olha, o poder judiciário, ele não deixa, pelo menos como regra geral, que eu proteja o meu direito por si próprio, ou seja, que eu exerça a autotutela. E aí, alguém comete um ato ilícito contra a minha pessoa, violando, por exemplo, a minha honra. E aí, eu aviso ao poder judiciário, eu chamo a atenção do poder judiciário que a minha honra está sendo atingida e ele não faz nada. Ele não vai ter nenhuma técnica processual para inibir, para prevenir, para evitar, para justamente impor aquela pessoa que está descumprindo o meu direito. Não, eu tenho que esperar o dano acontecer. Eu tenho que ter o prejuízo. Eu tenho que estar, vamos dizer, patente o constrangimento da minha pessoa para depois eu entrar com a ação de indenização. Ah, não, a ação de indenização vai ser boa, você vai ter a indenização por dano moral, e aí, ou por dano material, ou então pelo lucro cessante. Não, com todo respeito, não. E aí a gente não entende o porquê que a tutela inibitória pelo menos não foi pensada, não foi, vamos dizer, idealizada, como por exemplo o professor Luiz Guilherme Marinoni num livro clássico Tutela Inibitória traz para a gente. Isso é íncito, íncito à própria ideia da compreensão do acesso à justiça numa ótica material. A tutela da remoção do ilícito. Muitas vezes eu preciso remover aquele ato contrário ao direito que está se perpetuando e que está ferindo direto o meu direito. E aí eu preciso desse tipo de tutela e muitas vezes a gente não tem. Olha, eu cheguei a dizer aqui e vou repetir de novo. Inclusive o artigo 461 e o artigo 461A para mim se repetisse ele do mesmo jeito que ele está ele prevê as chamadas medidas de apoio com a exemplificação de alguns atos pelo quais o juiz pode fazer como por exemplo a imposição das astrentes a imposição de multa diária para o cumprimento das obrigações de fazer e não fazer para os cumprimentos da obrigação de entregar coisa certa e incerta. Isso é fantástico. Se a gente se depara no dia a dia com a obrigação de alguém fazer algo ou deixar de fazer algo você consegue realmente uma técnica processual muitas vezes que garanta a proteção específica do seu direito. Agora nós sabemos que o grande problema não estão vamos dizer nessas obrigações de fazer e não fazer e nessas obrigações de entregar coisa certa e incerta que nós avançamos muito. a maioria das obrigações acabam justamente se transformando infelizmente na necessidade de reparação ou seja nas chamadas execuções por quantia certa contra o evitou solvente e aí numa linha também vamos dizer polêmica eu defendo particularmente a imposição das astrentes a imposição da multa diária até mesmo para o cumprimento desse tipo de obrigação muitas vezes somente a multa diária vai impor a parte remitente a parte que insiste em não cumprir uma ordem judicial ou seja que não prima pela ideia de satisfazer algo que já está decidido a multa diária por exemplo é um dos exemplos fantásticos e que a gente não viu vamos dizer uma preocupação tão concentrada do legislador com relação a essas tutelas específicas com relação a essas tutelas vamos dizer inibitórias essas tutelas vamos dizer que se preocupam não com a reparação do dano em si tá eu até defendo a ideia de se manter as tutelas reparatórias essas histórias tem muita gente com todo respeito mas para que vocês entendam para que a galera de casa entenda as pessoas às vezes são mercenárias as pessoas às vezes querem dinheiro né querem realmente trocar não pode violar meu direito viola meu dinheiro deixa que você me pague depois tudo bem mas isso você tem que dar como opção para a pessoa e não trazer isso como a única forma e o que a gente se preocupa em termos de tutela de urgência é que às vezes nós não temos as técnicas processuais específicas para aquelas situações aí o poder judiciário ele olha para a legislação não encontra dentro da legislação essas técnicas processuais conforme eu disse para a obrigação de fazer e não fazer para a obrigação de entregar coisa certa incerta principalmente as primeiras desde o Código de Defesa do Consumidor ele avançou bem desde 90 nós temos vamos dizer um instrumental eficiente mas para as outras obrigações como é que fica como é que a gente se posta com relação às outras obrigações mas realmente a gente se preocupa com isso por quê? porque o legislador no nosso entender deveria ter se preocupado em específico mais com essas técnicas por isso que a gente defende mesmo que sobre muitas críticas e faz parte o direito é isso tem muitas polêmicas a gente defende o que? na linha do acesso à justiça numa ótica material que nós juízes e aí vou me colocar um pouquinho nessa função judicial que a gente tem essa experiência os juízes eles têm o dever indeclinável de assegurar a proteção dos direitos daquelas pessoas que alegam violação ao direito ou alegam ameaça à violação do direito e aí o poder judiciário ele tem que cumprir o seu mistério ele tem que cumprir a sua atribuição condicional qual é a sua atribuição condicional? proteger esse direito acaso reconhecido ou se for um direito só para ser satisfeito ele satisfizer satisfazer de imediato e aí a grande pergunta ele olha para a legislação ele olha para o código de processo civil ele olha para todas as leis não tem nenhuma técnica processual e aí ele deve negar ele deve dizer que não pode fazer nada ele deve dizer por exemplo me perdoe talvez o modo rude pelo qual eu vou concluir ele deve virar as costas para o judiciário e dizer olha eu não posso fazer nada o legislador não prevê eu não tenho como solucionar o seu direito existe mas eu não tenho como assegurar a função do seu direito que é isso me perdoe ele tem que dar os pulos dele respeitando as garantias constitucionais processuais é o que eu defendo inclusive nesse nosso livro processo constitucional defendo claramente que respeitando as garantias constitucionais processuais ele deve criar técnica processual adequada a cada caso o direito de construção a ação adequada está íncito nesse direito de construção da ação adequada o direito a tutela de urgência adequada tempestiva e efetiva agora evidentemente que somente as peculiaridades de cada caso é que vão demonstrar que o juiz evidentemente vai vamos dizer criar essa técnica porque quando se fala do juiz criar uma técnica quando se fala do juiz construir a decisão vem as críticas vem justamente essa ideia de autoritarismo do juiz que o juiz é dado somente dentro do sistema romano germano dentro da ideia clássica do nosso direito o juiz é somente o boca da lei tudo bem num certo sentido o juiz deve cumprir a lei desde que ela seja constitucional desde que ela seja constitucional quando as leis não são inconstitucionais quando a lei por exemplo é inconstitucional o juiz não aplica essa lei inconstitucional e ele não aplica justamente para fazer valer o direito do cidadão a ter no caso concreto o respeito ao princípio democrático claro que o juiz não pode trazer os valores pessoais não os valores pessoais nunca mas quando a gente se refere amiga e amiga a criação de técnicas processuais dentro justamente desse cenário de tutelas de urgência a gente se refere nesse cenário aquelas técnicas processuais que venham a respeitar as garantias constitucionais processuais quero também destacar um ponto polêmico para o futuro e que vai depender vamos dizer de uma acomodação maior de todos os valores conforme a gente já colocou que inspiram esse projeto novo CPC que são a criação de dois novos casos das tutelas de evidência nós sabemos que pese algumas discussões sobre esse projeto novo CPC há uma parte desse projeto que se amolda a tutela de evidência e que vai ser muito interessante quando nós estivermos aplicando que é justamente o instituto do incidente de resolução de demandas repetitivas que é a comprovação clara e cabal para a gente de que é possível sim equilibrar celeridade e segurança jurídica na busca por exemplo do princípio da isonomia casos iguais soluções iguais isso é uma busca realmente interessante aí qual é o caso novo de tutela de evidência e aí novidade mesmo que nós vamos ter que vai causar uma polêmica se o processo ele já foi suspenso foi suspenso a quantidade de processo aplicou-se no julgamento em específico a tese a ser aplicada nesse incidente nós vamos ter no futuro então já se disse qual é a tese jurídica a ser aplicada e a gente já sabe que aquela situação fática e jurídica os tribunais que é o STJ e o STF já unificaram e já disseram que a aquela situação aplica-se aquele tipo de decisão se isso acontecer nós vamos ter a possibilidade de logo após a inicial ter uma tutela de evidência que formatado do jeito que está acaba sendo uma tutela de urgência no aspecto formal que não é no aspecto material com o som que nós já colocamos e o que vai haver se estiver unificado o entendimento para que a continuidade do processo para que ouvir a tese da outra parte se a tese da outra parte já foi rechaçada pelos tribunais competentes isso também está na linha da própria uniformização da jurisprudência a aplicação das chamadas súmulas não só as súmulas vinculantes mas justamente como o entendimento dos tribunais superiores que tiveram unificados eu também vou poder ter uma tutela de evidência o grande problema é saber a natureza jurídica dessa tutela de evidência mais uma vez eu vou usar dentro da nossa aula a gente está dizendo alguns aspectos polêmicos e algumas ousadias como me é peculiar eu ouso dizer que é possível acomodar e respeitando as garantias constitucionais processuais eu aferi caso a caso qual é a melhor solução vou lhes trazer um exemplo rápido para o amigo e amiga perceber o que é que eu estou a dizer por exemplo um desses casos aí que vem no futuro com relação a aplicação de súmulas ou a ideia mesmo do incidente de resolução de demanda repetitiva e aí o juiz decide o juiz decide concede uma tutela de evidência num primeiro momento por óbvio ele tem que conceder com os caracteres de uma decisão interlocutória muitas vezes até como liminar mesmo só que ele vai permitir ele vai abrir a possibilidade da outra parte ao exercer o contraditório e a ampla defesa ele vai te permitir olha eu concedi baseado no entendimento do STF baseado no entendimento do STJ ou baseado até mesmo no entendimento do tribunal de justiça se for esse incidente de resolução de demanda repetitiva agora você pode dizer que eu estou errado que eu apliquei a situação fática diferente da situação estabelecida no enunciado normativo daquela decisão do tribunal de justiça ou dos tribunais superiores e aí eu posso produzir prova de que a minha situação fática é diferente da situação fática que foi trazida como paradigma aí por óbvio se eu disser que quero comprovar essa decisão é liminar essa decisão é inicial ela é tutela de urgência mas não eu sou oportunizado a dizer isso a poder fazer a contraprova daquela tutela de evidência não digo nada ora mais eu tenho que seteciar direto por economia processual eu tenho que seteciar direto e eu não estou desrespeitando nada não inclusive hoje o artigo 285a que sequer há qualquer ação direta de inconscionalidade não há uma ação direta de inconscionalidade com relação 285a o que é o 285a meus amigos e minhas amigas é o julgamento improcedente de plano que inclusive dentro do projeto novo CPC há uma melhor uniformização dele justamente nesse sentido se a tese jurídica já está firmada e a situação fática é a mesma para que a gente ter outros atos processuais é isso que a gente tem que pensar um processo que respeite as garantias constitucionais processuais mas ao mesmo tempo ao mesmo tempo ele avance avance significadamente para conseguir por incrível que pareça algo que por muito tempo foi esquecido e que a gente precisa relembrar que é a segurança jurídica tudo bem celeridade é importante mas sem segurança jurídica não vamos agora pontuar aqui chegando já ao final da nossa aula algumas situações que a gente entende imprescindível amigo e amiga para que a gente possa vamos dizer mudar essa realidade precisamos de leis precisamos precisamos mudar vamos dizer algumas coisinhas precisamos mas sem sombra de dúvidas nós precisamos muito mais mudar a cultura então rapidamente em rápidas pinceladas antes de abrir a participação dos nossos amigos nós poderíamos dizer que nós precisamos mudar o paradigma do processualista contemporâneo ou seja uma postura de participação ativa na desenvoltura da relação processual nós estamos percebendo hoje claramente de que precisamos abandonar o processo precisa abandonar o chamado processualismo científico o processo precisa ter como norte como efetivo instrumento de tutelas do direito precisamos trocar as tutelas reparatórias pelas tutelas específicas precisamos disciplinar de modo específico as tutelas inibitórias precisamos desenvolver técnicas processuais vamos dizer específicas para as particularidades de cada caso agora vamos para a participação dos nossos amigos peço que a Joanilde já tenha uma pergunta aí por que não houve disciplinamento próprio das tutelas inibitórias essa pergunta é difícil viu pensa numa pergunta difícil porque você imaginar o que levou o vamos dizer o legislador porque nós ainda estamos discutindo isso a própria comissão que eu respeito inclusive eu sempre digo nós não vamos encontrar nunca um código de processo civil que vai atender a todas as posições nós não vamos encontrar mas eu não consegui ainda entender o porquê de não haver uma previsão em específico das tutelas inibitórias desse projeto novo CPC agora isso é um problema não porque nós já avançamos tanto Joanilde ao tempo principalmente de 94 para cá que já faz parte vamos dizer da essência da atividade jurisdicional que o juiz der tutelas de urgências de forma preventiva que iniba a ocorrência do dano agora por que não uma previsão eu tenho até uma notícia boa o relatório que se encontra na câmara parcial e eu acredito que o relatório geral também assim vai afirmar já resolve esse problema já prevê um parágrafo um artigo específico para as tutelas inibitórias e aí sim nós vamos avançar é imprescindível que a gente se preocupe hoje com a tutela inibitória eu tenho uma pergunta quais as vantagens das tutelas específicas em relação às reparatórias veja as vantagens são tamanhas primeira coisa que eu quero deixar claro se você gosta de dinheiro se você quer realmente o ressacimento através do dinheiro ou do equivalente sem problema sem problema eu acho que é uma opção sua eu posso já adentrar com o processo e dizer claramente aconteceu a violação do meu direito ou a ameaça de violação vamos dizer mas mais a violação e eu acho que esse meu direito meu aconteceu um prejuízo de tanto e eu quero dinheiro por isso ótimo eu acho que a legislação tem que continuar prevendo a tutela ressacitória ou a tutela específica o que eu não acho interessante é não se preocupar com a tutela específica porque a tutela específica ela é mais vantajosa por quê? porque o que você mais quer e aí numa visão vamos dizer uma visão clássica é dar a cada um o que é seu qual é o ideal dentro do direito? é que não tivesse acontecido a violação o ideal é que realmente as coisas ficassem sem que houvesse essa violação do direito ou seja, se retornasse tudo ao status quo ante as tutelas específicas se bem aplicadas asseguram no caso concreto a inexistência justamente de violação por quê? porque você repara em concreto você consegue com que justamente aquele direito que foi violado ele seja imediatamente voltado ao seu estado anterior ou seja, o direito in natura a providência em específico é como se não tivesse acontecido o dano já a tutela ressacitória não é justamente o que eu disse é o dinheiro pela vamos dizer pela violação do direito e muitas vezes eu por exemplo eu digo eu sou um consumidorzinho danado eu não gosto muitas vezes de dinheiro não eu quero a proteção do meu direito em específico o problema da morosidade se resolverá somente com a mudança das leis? olha essa pergunta é muito interessante por mais que a gente saiba que a morosidade é o sentimento é uma angústia muito grande da população para com a prestação juridicional eu não tenho a menor dúvida amigo e amigo que por mais que seja interessante que a gente avance com relação às leis a gente não vai conseguir resolver esse problema dessa demora exagerada tão somente com a mudança legislativa isso é uma coisa patente no nosso sentido eu ouso dizer para você amigo e amiga e aí concordando com todos os críticos a esse projeto do novo CPC concordando até mesmo com os mais céticos com todas essas mudanças que nós precisamos mudar a estrutura como um todo do poder judiciário para mudar a estrutura como um todo do poder judiciário nós precisamos mudar a concepção política de investimento no poder judiciário precisamos primeiro que o dinheiro do poder judiciário constitucionalmente previsto para ele seja aplicado em suas atividades fins para isso nós precisamos por óbvio melhorar toda a estruturação técnica a estruturação de corpo funcional mais juízes mais servidores precisamos o que o CNJ muito bem vem fazendo uma padronização administrativa um plano de gestão estratégica para todo o poder judiciário para que o poder judiciário tenha uma linha constante para justamente fazer com que na hora me perdoa a expressão mas na hora do pega pra capar que é o resultado mais rápido do processo o processo realmente atinge quando você vir que essas questões básicas que essas questões estruturais estarão pelo menos sendo minimizadas quando nós tivermos uma maior informatização do processo quando nós tivermos realmente um poder judiciário que possa ser forte forte o necessário para primeiro fazer valer cumprir as suas próprias decisões um poder judiciário que seja satisfativo um poder judiciário que realmente possa ao garantir ao assegurar justamente alguns direitos eles possam se operar na prática e é tudo isso que a gente viu justamente nessa última aula justamente fazendo esse compacto ora o poder judiciário só vai conseguir isso o poder judiciário só vai avançar se ele tiver para situações de urgências técnicas processuais eficazes e principalmente que possam garantir a ele poder judiciário o cumprimento de suas decisões isso é é uma coisa básica é um antecedente lógico como você viu aqui em que pese todas as polêmicas em que pese todos os avanços em que pese a gente não ter certeza se essas nossas propostas vamos dizer serão ou não acatadas e aí eu não me preocupo muito com isso eu me preocupo muito mais para a gente fechar aqui com o que a gente acha uma mudança de postura uma mudança cultural muito mais do que leis nós precisamos tratar o processo de modo diferente então amigos e amigas a gente vai encerrando a nossa aula espero que a gente tenha avançado que vocês possam ter fixado os entendimentos dessa temática tão interessante para o cumprimento vamos dizer dessa função do processo como um todo de tutelar os direitos e vocês podem inclusive enviar perguntas para a gente por nosso e-mail saberdireito arroba stf.jus.br você também pode justamente ver rever nossas aulas para você melhor consolidar as nossas ideias no www.youtube.com barra saberdireito saber direito você também pode assistir aos outros programas também nesse endereço www.youtube.com barra saberdireito responde e também www.youtube.com barra saberdireito debate espero que vocês tenham justamente gostado e a gente se encontra à disposição em outras oportunidades para a gente continuar essa discussão tão profícua sobre as tutelas de urgência de urgência de urgência